Fala, queridões! Tudo bem com vocês? E hoje eu vim aqui só pra dar um recadinho pra vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho um segundo canal, né? Ele está inativo, né? Eu postava alguns vídeos de lentes nele também. Na verdade, eu pegava os vídeos que eu fazia aqui e postava só os clipezinhos lá. Mas isso bem no começo do canal. Tem só uns vídeos bem antigos lá, que inclusive eu vou tirar eles. Mas eu vim dizer pra vocês que sabem essas lentes que eu tô trazendo agora no canal? Aqui? Então, eu vou começar a trazer naquele canal lá. Então, se você tem interesse nessas lentes que eu estou trazendo aqui, essas lentes internacionais, né? Eu quero que você vá lá também e se inscreva naquele canal. Porque vai ser lá que você vai poder ver essas lentes, tá? E também lá eu vou explicar depois pra vocês o porquê que eu estou fazendo essa transição. E não estou colocando nesse canal aqui. Porquê que eu não coloquei o nome no último vídeo que eu fiz, né? Sobre lentes internacionais. Mas enfim, se você tiver interesse, principalmente em adquirir essas lentes, né? Segue naquele canal, que vai ser tudo naquele canal, tá bom? Ele chama Rafa Bartoski também. Mas você pode clicar aqui embaixo, você vai girar pra lá e se inscreve. Posso esperar você lá? Posso te encontrar lá também? É isso aí então. Vou ficando por aqui, esperando que você se inscreva lá. E vocês, é claro. Fiquem com Deus. Se inscreve no canal. Abraço. Ah, não esquece. Deixa o like nesse vídeo também, né? Deixa o like aqui também. Abraço pra todos e... Tchau. 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 Tchau.